Música Olá nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Pozalski II, Lucas Docas E nesse vídeo aqui, falarei para vocês sobre um tema que estava muito em discussão em nossa comunidade E eu acho importante trazê-lo aqui porque, cara, como esse tema é mal compreendido na sociedade de hoje E mesmo entre muitas pessoas que vêm falar comigo, eu acredito Que é o separatismo O que é o separatismo? Separatismo é a ideia de você poder se separar, se tornar independente, não fazer mais parte Isso é o separatismo em si E ele acaba aparecendo de muitas formas diferentes em nossa sociedade Seja o separatismo político Por exemplo, existe o movimento Sul é meu país Existe o São Paulo é meu país O Rio é meu país e muitos outros Querem separar estados Criar novos países Ou seja uma coisa até mais individual, sabe? O cara não está tão preocupado com a formalidade política da coisa Ele quer apenas ser livre Não quer pertencer ou manter obrigações com determinada coisa Como por exemplo, sei lá, uma comunidade anarquista O cara não está querendo gritar independência Criar um padrão de cidadania Para dizer que não faz parte de tal país mais Ou coisa assim Ele apenas não quer mais fazer parte, só isso E muitas outras coisas no meio também existem E assim, uma coisa que eu posso ver E isso até porque existe uma razão clara Não vamos ser ignorantes É que realmente existe uma lei brasileira Está na Constituição, se não me engano É cláusula pétrea Dizendo que é proibido a ideia de separatismo Porém, é importante ressaltar Que quando eles dizem lá que é proibido O que eles estão dizendo que é proibido É o separatismo de estados Em formação de novos países por lei Então, basicamente O que eles estão dizendo com essa lei É que você não pode se separar do Brasil Por exemplo, para querer formar um novo estado Para querer formar um novo país Pelo menos é isso que está na lei, né Desmembrar territorialmente Então, muita gente Só por ouvir esse tema, esse detalhe Simplesmente já não gosta do tema separatismo Por vê-lo como se fosse algo ilegal Porém, existe uma outra coisa nisso A própria ONU reconhece o direito de secessão dos povos Em sua carta inicial E portanto, sim Embora o governo brasileiro possa querer restringir O desejo de algum estado, por exemplo Querer pedir sua independência A ONU reconhece que esse estado tem o direito, sim E não é só do Brasil É qualquer estado no mundo Qualquer território no mundo Como livre determinação dos povos Que é o princípio que eles utilizam De que, sim Qualquer um pode se tornar um país Se tornar independente Não depender mais de outra unidade administrativa, né Seja qual país for Ou conjunto de países que for Qualquer um pode se tornar independente Segundo a ONU Pelo princípio de livre determinação dos povos O que significa que talvez essa lei brasileira até Seja uma contradição aos direitos humanos Diga-se de passagem Mas, enfim O que eu quero dizer também É que Por mais que Olha, o foco de debater essa lei Infelizmente vai ser o foco principal desse vídeo Nobres amigos, mas Em algum momento Quando eu acabar de discutir essa lei Provavelmente eu vou falar sobre outros temas De separatismo aqui também Mas, então Outra coisa importante de falar dessa lei É que ela não proíbe você discutir O assunto Questionar Conversar sobre ele Debater essa ideia Nem nada do tipo Ela só é válida Para aplicações práticas Do separatismo Então, por exemplo O sul é meu país Eles podem discutir livremente Separação do sul Enquanto eles quiserem A lei só vai passar a afetá-los O dia Que eles tomarem alguma ação prática No sentido de tentar Efetivamente se separar Fazer um plebiscito Para saber vontade popular Não é crime, por exemplo Conversar sobre isso Criar símbolos e bandeiras Não Só vai passar a ser crime Quando eles começarem A tentar negociar Com outros estados nacionais Ou com a ONU E aí só Só aí essa lei Vai passar a ser aplicável Nesse caso Então, uma coisa importante Ressaltar Não é crime Discutir separatismo E não está violando Essa lei Mesmo lembrando que Essa lei pode ser Contra os direitos humanos Internacionais da ONU Ainda assim Essa lei não te proíbe De discutir o assunto É bom lembrar Ah, e outra coisa Essa lei Se aplica somente A formalidades Se você quiser fugir Para o meio do mato Pegar alguma isenção fiscal Porque, por exemplo Proprietário rural Pequeno Que não possua Outro solo E coisa assim Consegue isenção De ITR Até uma determinada Medida de terreno Não pode ser muito grande Mas, se eu não me engano Acho que até uns Cinco hectares Coisa assim Você consegue Isenção completa De ITR Se você comprovar Que não tem outra terra Que você não tem patrimônio superior A um determinado valor E todo o resto Você consegue isenção E aí viver lá Como se você fosse Completamente independente Da sociedade brasileira Só mantendo as documentações Ok Pro governo não te encher o saco E praticamente formar Uma comunidade hippie lá Criar sua comunidade autônoma E de repente Até ter um mercado interno Nessa comunidade E ter até um sistema financeiro Sei lá Monetário Dentro dela Contanto que toda essa Microatividade nacional Podemos chamar assim Existir na informalidade Ou pelo menos Não desafiar O governo brasileiro Na formalidade Essa lei Praticamente não irá afetar Uma vez que Tecnicamente Você não está Desafiando a questão De soberania nacional Fazer isso Resumindo O importante Nesse caso Não é nem tanto A ideia de você ser ou não Independente do Brasil De fato Mas Você questionar A entre aspas Soberania nacional brasileira É isso que fala a lei De certa forma Em resumo O que significa que sim Até existem meios De Lógico Todos na informalidade De poder se tornar Realmente independente Uma vez que A única forma Que traria alguma contravenção Ao crime Estaria na formalidade Em si E não na informalidade E agora Você deve estar pensando Poxa Lucas Então Basicamente Você de certa forma É independente do Brasil Você vive aí no sítio No feudo Você Tá bom Com certeza eu não sou E eu não sou Tanto na questão Formal Quanto na informal Hoje Posso dizer pra vocês E principalmente Posso dizer na questão Informal Pra vocês também Porque Eu não cheguei Num ponto de autosuficiência Tão grande Onde eu pare de ter Relações com o mundo externo Ou com o mundo Que está sujeito A soberania brasileira Digamos assim Então por consequência Eu acabo fazendo parte Desse mundo Mas vamos supor Um cenário ideal Onde eu já tivesse conseguido Uma autosuficiência Em praticamente Tudo que eu consumo Onde eu produzisse Minha energia Minha água Minha luz Meus alimentos Um dia Eu já tivesse adquirido Toda essa autosuficiência Produção alimentar Produção de energia Produção de água De esgoto Dado uma forma De não gerar lixo E o pouco lixo Que eu gerasse Eu mesmo tratasse dele Imaginando esse mundo Ideal Assim Se eu tivesse conseguido Isso Provavelmente Ainda não seria Independente Formalmente do Brasil Mesmo Pra não desafiar As legislações Porém Provavelmente Informalmente Talvez já fosse Porém Lógico Sem comprometer Questões de segurança Nacional e territorial Uma vez que O fato de eu ser um cara Isolado no meio do mato Provavelmente não geraria Impacto nenhum Pra quem tá lá em Brasília Nem moral Nem prático Visto que Eu não estaria lutando Contra ele formalmente Não estaria gerando Nenhuma quebra De reconhecimentos Provavelmente o cara Simplesmente me ignoraria Nesse caso Porque simplesmente Daria mais trabalho Ir atrás de mim Do que Tentar fazer isso Por uma mera informalidade Que diga-se Passagem não está nem prevista Na lei Como um problema Mas enfim Então como eu Resumir aqui Primeiro sim É possível ser independente E a única briga De independência Que vai causar Briga mesmo Vai causar problemas É a questão política Porque política É isso São os problemas É a guerra É a violência Ou o que motiva Todas essas coisas Então sim Basicamente é possível Sim E mesmo a parte política É possível discutir O assunto também Conversar sobre ele Entendê-lo Não vou falar nem Que não é possível Mas o que vai gerar Problemas de fato Vai ser Tentar colocá-lo em prática Mas ainda assim É possível Existem subterfúgios E outras formas De talvez minimizar Esses impactos Ou nem gerar Tantos problemas Assim Mas no geral em si A ideia de separatismo Não é um tabu Gente Não é um tabu O separatismo não vai Pelo menos não a ideia Não vai gerar Um grande conflito social Ou grandes problemas Ou incorrer num crime A ideia de separatismo em si Colocá-lo em prática Talvez gere Alguma contradição legal E isso possa dar um problema Mas você não colocá-la Em prática Você mesmo Não vai gerar isso Relaxa Não é um tabu E por que foi importante Discutir isso? Porque sim A ideia de separatismo Pode estar presente Em muitos assuntos Desde a minha ideia De criar um reininho Autônomo Para eu poder Me auto-intitular Rei dele Ah, mas você é um herdeiro Poçaus Que você Não sei o que Cara Na boa Minha família não reina mais nada Hoje E eu sinceramente Não acho que um movimento Político Monarquista Vai restaurar algum trono Deles Em algum momento Mesmo porque Uma vez conversando Acho que No próprio vídeo Que eu conversei Com o professor Evandro Aqui Mencionar ele aqui Porque Ele citou Uma frase Do filósofo Olavo de Carvalho Que Que disse A política É a arte do possível E não Do ideal E isso Não poderia ser mais verdade Porque Lógico Além de todos os conflitos Que E discordantes que eu tenho Com a questão da política Eu não tenho como admitir Que não seria verdade Uma coisa dessa Porque é verdade O caminho político Vai permitir Aquilo que foi possível só Aquilo que convira Quem tem poder Aquilo que Quem tem poder de fato Nesse caso O fato de alguém Ser rei Ou de uma casa real Que não está Em plenos poderes Não tem poder Então tipo Eu não tenho poder Então por exemplo A casa real brasileira Hoje não tem poder E assim vai né Todos aqueles que não estão Ocupando Posições de poder reais Não tem poder Então quando eu digo Não Provavelmente não vai ser Restaurado nenhum trono assim É pouco provável Pelo menos como Minha família dificilmente Vai ser restaurada Como família real Da Croácia Como eu já expliquei Ela era família real De um reininho Que hoje o território Pertence ao norte da Croácia Não Não vai ser restaurada Ah mas se houver Um movimento monarquista Não vai Então eu acredito Em soluções práticas Eu acredito que É mais fácil Eu pegar um pedaço De terra De alguma De alguma unidade Territorial Que não seja Um reino Que não tenha Um monarca Em si definido Porque aí eu não vou Cair em contradição Ou isso não vai virar Uma formalidade Para gerar briga Me auto-intitular Reizinho desse Território que eu peguei E aí Passar a defender Tudo na informalidade Lógico Para não levantar Conflitos E poder assim Conseguir o meu trono Mesmo que um trono informal Porque eu acho Que é mais provável Eu conseguir algo assim Do que tentar reivindicar Algum trono passado De um território Que nem existe mais E sinceramente Quando eu falo De eu fazer isso Não é só eu Que pode fazer isso Qualquer um pode fazer isso Eu vejo o exemplo Do Mateus Do reino de Selena Cara Na minha opinião Ele é mais rei Do que o herdeiro Da casa real brasileira Porque pelo menos Ele tem um reino dele Na prática Ele tem Existe É informal É É bem limitado É Mas está na mão dele É dele E ele pode reinar de lá Então Eu acho que nesse ponto O separatismo É um assunto muito legal Para a gente aqui Para todo mundo Que gosta de micronacionalismo Para todo mundo Que gosta desse medievalismo E quer ter seu feudo independente Ou pelo menos autônomo Sem você poder definir as regras Em seu próprio território Eu acho essa ideia Do separatismo muito legal Por isso Principalmente essa parte Da informalidade Da parte mais individual Da coisa E menos política Porém por outro lado Até para o povo monarquista mesmo Eu acho que o separatismo É um presente de mão beijada Que eles receberam Porque eu fico imaginando Eu sei que a briga de vocês É para transformar Os herdeiros de Dom Pedro De volta Em imperadores do Brasil E todo o resto Eu conheço o discurso Mas imagina só O que é mais fácil Tentar tomar o Brasil inteiro Como um novo reino De novo E reestabelecer toda a política Que vamos ser sinceros Ou tanto conflito de interesse Que vai gerar Ou sei lá De repente brigar Pela independência Do estado do Rio de Janeiro E tornar ele O reino do Rio de Janeiro E aí Empossar desse reino A família real Descendente de Dom Pedro O que é mais provável De conseguir sucesso? Sinceramente Eu acredito Mais na segunda opção Do que na primeira Ou mesmo que não Seja o Rio de Janeiro Pegue um estado Que seja leal A casa Torne-o independente E faça a monarquia Nesse estado Já imaginou? Muito mais fácil Do que Tentar convencer Um monte de gente Em Brasília Para depois ter plebiscito E convencer um monte de gente No Brasil inteiro E sabe-se lá Se depois já vai devolver O trono direto Para a família Ou não vão ter que Fazer uma pré-seleção De quem vai poder Ser rei ou não E de repente O rei ser escolhido Por políticos Que nem foi na Inglaterra Então Eu acredito que o separatismo Possa ser uma boa resposta Para muitas coisas Pelo menos a ideia Ou conceito Então não vejam como um tema tabu Ele pode ser discutido sim E muitas vezes Pode ser até benéfico Para a sua causa Que você defende Não sei qual que é É muito provável Que possa ser sim Para você Benéfico de alguma forma Então por favor Não vamos tratar esse tema Como um assunto tabu Nobres amigos Bom Espero que tenham gostado Espero que tenham compreendido Esse vídeo Espero que não tenha ficado Uma impressão De que eu sou contra algo Ou alguma coisa Mas Que eu tenha passado bem O conceito Do por que seria Uma ideia bacana Entender o separatismo em si Por que não vale a pena Brigar por um motivo tão besta Ou tratá-lo como um tabu Quando não há motivos Para isso Enfim Se gostaram Por favor Deixe seu like Se não é inscrito Por favor Se inscreva Ajuda bastante a gente Obrigado E até a próxima E até a próxima E aí Obrigado.